Olá estudante do oitavo ano, neste vídeo vamos falar sobre porcentagem em resolução de problemas. Então nós vamos ver algumas estratégias para resolver problemas usando porcentagem. Dá uma olhada comigo. A porcentagem é amplamente utilizada em situações do cotidiano. Em quais situações do dia a dia você já se deu conta da sua importância? Vamos ver como a gente poderia fazer para resolver esse probleminha. Dá uma olhadinha nele. Ele é um probleminha que caiu no vestibular da PUC do Rio de Janeiro e é um problema adaptado porque ele não caiu exatamente igual ao que está aqui. Em um viveiro há várias araras. 60% das araras são azuis. 40% são vermelhas. 40% das azuis têm bico branco. E 30% das vermelhas têm bico branco. Supondo que no viveiro há 300 araras azuis, quantas vermelhas há neste viveiro? Vamos descobrir. Olha lá como a gente pode fazer. Primeira maneira, utilizando frações equivalentes. Então veja. A razão entre as porcentagens é 60 sobre 40. Sempre que eu faço razão entre duas porcentagens eu posso deixar o denominador sair de lado. É só fazer a razão direta. Aí o que acontece? Devemos encontrar uma fração equivalente com o numerador 300. Porque 300 é a quantidade de araras azuis que está relacionada pelo 60 na minha razão inicial. Então olha lá. 60 sobre 40 é igual a 300 sobre x. E daí como é que a gente termina isso? Olha só. Então você tem lá a minha relação entre as frações. Note que 300 é igual a 60 vezes 5. Então está ali. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que multiplicar o 40 por 5 também, porque você está falando de frações equivalentes. E 40 vezes 5 é quanto? 200. Portanto, eu tenho 200 araras vermelhas. Tá? Ou seja, eu vou ter daí 500 araras no viveiro. 300 azuis e 200 vermelhas. Beleza? Mas é só a gente usando a fração equivalente que dá para resolver? Não. Tem várias maneiras de resolver usando estratégias de porcentagem. Eu escolhi uma que foi a fração equivalente. Beleza? Outro exemplo. Fábio pretende comprar um computador que custa R$ 1.890. Ele verificou que havia um desconto de 18% se pagasse à vista. Qual o preço do computador se Fábio pagar à vista? Então eu já antecipei aqui a informação para você. 18% de R$ 1.890. Lembrando que desconto é um valor que você paga a menos do que o valor total. Dá uma olhada? Ó, desconto significa que o preço novo é menor que o valor anunciado. Beleza? O que nós fazemos agora? 18% é 0,18. Então o que você vai fazer? 0,18 vezes R$ 1.890. Que vai dar quanto? Se você fizer a continha direitinho, R$ 340,20. Ok? Preço após o desconto? R$ 1.890,00 menos os R$ 340,20. Que é o preço do desconto. Tá? Então quanto que vai dar isso? R$ 1.549,80. Ok? Então como eu quis calcular o desconto, o que aconteceu? Eu peguei o valor total e diminuí essa porcentagem de 18%. Ok? Então a resposta, o preço vai ser o quê? O preço vai ser de R$ 1.549,80. Ok? Muito bem. Então, nesse vídeo, o que nós vimos? Nós vimos dois problemas e esses dois problemas nós tivemos a porcentagem abordada de formas diferentes. Certo? Em uma eu usei fração equivalente, na outra eu calculei a porcentagem direto, bastando o quê? Multiplicar por um número decimal. Tá? Existem outras maneiras de você calcular a porcentagem. Você conhece alguma? Você conhece alguma outra? Você resolveria o problema de uma forma diferente do que eu fiz? Então, é bem interessante você pegar problemas de porcentagem e você treinar várias maneiras de resolver o exercício. Tá? Nós vimos aqui duas maneiras. Podem existir outras formas que você também conhece. Tá? Então, neste vídeo, nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre porcentagem na resolução de problemas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri